Olá, Siqueira. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu em flagrante um jovem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos depois que a dupla invadiu uma residência e maltratou um cachorrinho. Esse caso aconteceu no bairro do Barro, na zona oeste do Recife. As câmeras de segurança dessa residência mostram o momento em que um deles pula o muro da casa e toma banho de piscina tranquilamente. Essa invasão ocorreu no último dia 25. Depois de cerca de meia hora, a dupla sai caminhando pela rua tranquilamente. Eles retornaram a essa residência nesta última terça-feira e desta vez atiraram um cachorrinho de rua na piscina. Um animalzinho tenta desesperadamente sair da água, mas sem sucesso. Depois de 15 minutos, o morador da casa finalmente retira esse animalzinho da água. Se quer essa dupla foi detida pela polícia, o maior de idade vai responder por corrupção de menor, ameaça e crueldade com os animais. Já o adolescente foi apreendido por analogia aos crimes de ameaça e crueldade com os animais e foi entregue à família.